O cultivo superprecoce de feijão é a mais importante inovação do melhoramento genético dessa cultura no Brasil. Pesquisadores e produtores comprovaram que a prática promove elevado potencial produtivo, resistência a doenças, boa qualidade de grãos, custo reduzido de produção e bom desempenho nutricional. Confira agora essa técnica na entrevista com Leonardo Melo. Ele é doutor em genética vegetal e coordenador do melhoramento do feijão da Embrapa. O feijão é uma cultura que, comparado com as outras espécies, já apresenta um ciclo mais reduzido. Normalmente, as principais culturas, milho e feijão, tem um ciclo em torno de 120, 130 dias e o feijão do ciclo normal apresenta de 90 a 100 dias de ciclo. Então, já é uma cultura bastante precoce. Então, o desafio para reduzir ainda mais esse ciclo é muito grande, mas nós trabalhamos durante 10 anos e conseguimos, então, reduzir em um terço o ciclo da cultura, passando de 95 dias para 65 dias. Isso se reflete em redução de custo de produção. Quando o feijão é irrigado, a gente reduz o gás com energia elétrica, o gás com água e também com insumos. E podemos aproveitar janelas de plantios curtas, que, às vezes, outras culturas não conseguem. Tem sido muito gratificante ver o retorno que essa tecnologia tem dado. Essa cultivar foi lançada no mercado em torno de um ano, um ano e meio. Então, já está sendo cultivado pelos principais produtores, nas principais regiões do Brasil. E o desempenho tem sido acima do esperado. Ela tem confirmado esse ciclo mais precoce, mas tem conseguido também mostrar uma produtividade muito boa. Porque, normalmente, quando se trabalha com redução de ciclo das culturas, ocorre uma redução similar do potencial produtivo. Então, se nós estamos reduzindo o ciclo em torno de 30%, era esperado que poderia ter até 30% de redução da produção, da produtividade. No entanto, com a BRSFC-104, nós conseguimos reduzir em 35% o ciclo e apenas 10% no potencial produtivo. No entanto, em condições adversas, como ocorrência de estresse hídrico, de ataque elevado de pragas, pelo mecanismo de escape, essa cultivar pode ficar livre e não ter o seu potencial reduzido, o que aconteceria se nós tivéssemos uma cultivar de ciclo normal. Está certo, Leonardo. Você estava falando anteriormente ali que esse ciclo mais reduzido do feijão permite que o produtor rural diminua os custos de produção, como, por exemplo, menor tempo na lavoura ali o feijão e isso a irrigação, o período de irrigação, ele acaba consequentemente sendo menor também. Além disso, de que outras formas essa redução no período do cultivo pode baratear os custos de produção também e fazer o produtor ter uma maior rentabilidade? Certo, André. Uma outra grande vantagem, que é um diferencial muito forte de uma cultivar superprecoce, é a flexibilidade de plantio. Então, como você tem um ciclo muito curto, nós podemos plantar em épocas que normalmente você não teria a oportunidade de plantar feijão. Então, um exemplo, normalmente a cultura do algodão é plantada em torno de dezembro, janeiro. Às vezes, em outubro, já começou as chuvas, só que o produtor não tem uma opção de cultura para colocar de outubro a dezembro. E com o feijão superprecoce, ele consegue, nesse curto período de tempo, fazer uma cultura a mais com uma produtividade de até 4 toneladas por hectare numa área que normalmente estaria em pousio esperando a época ideal para plantio. Então, ele faz uma safra a mais com retorno alto e aumentando a rentabilidade do produtor e também a diversificação das culturas que ele está utilizando. Uma outra vantagem também de flexibilidade de plantio é o escape da seca. No Mato Grosso, por exemplo, o período ideal para se plantar feijão na safrinha, na segunda safra, feijão comum é até final de fevereiro. No entanto, se não se conseguir colher a cultura anterior nessa época e ela passar para março, ele teria a única opção de feijão seria o feijão calpi, que é uma outra espécie de feijão. Hoje, trabalhando com cultivar superprecoce, mesmo que ele colhe até dia 15, 20 de março, ele ainda pode entrar com a cultivar de feijão superprecoce, o que ele não poderia fazer com uma cultivar de ciclo normal. E isso faz com que também ele plante feijão em uma época que tem poucos plantios. Ou seja, no momento que ele colher, ele vai ter menos oferta e uma possibilidade de rentabilidade superior. E para o consumidor também, uma estabilidade de oferta durante todo o ano, com a redução da flutuação de oferta e de preço também durante o ano todo. O que a Embrapa tem observado no melhoramento genético do feijão buscando essa redução no tempo de cultivo? Vocês têm investido em outras pesquisas, inclusive, não é isso? Sim, sim. A gente trabalha com outros tipos de grão também. Inicialmente, o programa da Embrapa começou com grão para exportação, que normalmente são cultivados de origem andina, que são grãos gaúdos, e normalmente com ciclo menor. Então, a gente começou a avançar com esse tipo de cultivar. Depois, conseguimos avançar para cultivar de grão preto, que também a gente conseguiu reduzir muito o ciclo. E o desafio ainda era tentar reduzir o ciclo da cultivar de grão carioca, que é o grão que é plantado em 70% da área no Brasil. Esse era um desafio grande. A gente tinha conseguido alguns materiais que eram considerados precoces, porém, eles apresentavam problema de grão, de qualidade de grão, que tinha uma depreciação comercial. Então, a gente também conseguia a precocidade, mas tinha outros problemas. E, finalmente, nós conseguimos, então, essa cultivar superprecoce, que, além da questão do ciclo, ela apresenta um grão com alto valor comercial, apresenta uma resistência à doença muito satisfatória, e, como eu falei para você também, esse grande potencial produtivo, que faz com que essa opção do produtor não acarrete perda de produtividade alguma. Com isso, a gente conseguiu viabilizar essa tecnologia em uma escala maior do que até o momento ela acontecia.